Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail em resposta ao convite para esta audiência da senhora Valéria Prats, assessora da Reitoria da Universidade Estadual de Montes Claros, agradecendo o convite em nome do reitor, professor Antônio Alvimar Souza, e do senhor Miguel Ângelo, do Consórcio Intermunicipal da Bacia do Baixo Muriá e Pomba, ressaltando a importância do evento e informando sobre as atividades do consórcio. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a emissão de carbono a partir dos índices de desmatamentos totais registrados no Estado e seu impacto na emissão total, ressaltando-se que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática Ações do Estado de Minas Gerais para a Mitigação das Mudanças Climáticas. No âmbito da Assembleia Legislativa, fiscaliza mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho elaborado para esse fim. A presidência registra a presença e convida os seguintes convidados a tomarem seu lugar na mesa. Eu convido, registro a presença da ilustríssima secretária de Estado de Meio Ambiente, senhora Marília Carvalho de Melo, e convido para que a secretária possa ocupar o seu lugar na mesa. Também presente o nosso presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, da FEAM, o senhor Renato Teixeira Brandão. Também convido para que faça parte da mesa. Também presente o senhor César Augusto Fonseca e Cruz, representando aqui a diretoria-geral do Instituto Estadual de Florestas, IEF, senhora Maria Amélia de Cone e Moura Matos Lins, a qual eu convido também para fazer parte da mesa. Presente conosco também o senhor Alexandre de Castro Leal, subsecretário de Fiscalização Ambiental da SEMAD. Faço também o convite para que esteja junto conosco nessa audiência pública. Quero dar bom dia a todos que nos acompanham presencialmente ou de forma remota, através da TV Assembleia e das redes sociais. Deixo o meu cumprimento especial aos nobres colegas deputados que nos assistem também de forma remota. e cumprimento também os convidados que estão presentes nessa audiência. Registo também a presença do senhor Antônio Lopes Filho, coordenador do Núcleo Estratégico da Defensoria Pública de Proteção aos Vulneráveis em Situação de Crise. e passo, convido, aqui tem o Anderson. E confirmo também a presença do senhor Anderson Jesus de Paula, chefe de fiscalização da Prefeitura de Mariana. Levo aqui os meus cumprimentos ao nosso querido prefeito Juliano, grande parceiro, um grande defensor da causa ambiental, um grande companheiro. mande um abraço para ele. Também representando aqui a Prefeitura de Mariana, o senhor Luciano Nascimento Jesus, coordenador da Assistência Social da Política de Meio Ambiente da cidade de Mariana. Eu passo aqui a tecer minhas considerações iniciais sobre o tema. As mudanças climáticas podem ser entendidas como alterações do clima atribuídas à atividade humana direta ou indiretamente, sendo um dos maiores desafios do nosso tempo, visto que muitos estudos apontam que seus impactos têm desestabilizado as sociedades e o meio ambiente de uma maneira global e sem precedentes, afetando desde a produção de alimentos até o aumento do nível do mar. Neste contexto, foi realizada no Rio de Janeiro, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na qual foi criada a Conferência 4 das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, com o objetivo de impedir que as ações humanas interfiram de forma prejudicial e permanente no sistema climático do planeta, contando hoje com a adesão de 197 países. Cinco anos mais tarde, em Kyoto, no Japão, esses países construíram um protocolo que definiu metas de redução de emissões para os países envolvidos até o ano de 2020, e também estabeleceu medidas de crescimento sustentável para os demais países. Todavia, ainda longe de alcançar os resultados esperados e com a proximidade do prazo para o cumprimento das metas, em 2015 foi aprovado o Acordo de Paris para substituir o anterior, visando fortalecer a resposta global à ameaça da mudança climática por meio da manutenção da temperatura global em até 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Nosso país foi um dos signatários do Acordo Internacional sobre Mudanças Climáticas em 1994. Não somente em 2002, ratificou o Protocolo de Kyoto e, em 2009, instituiu a Política Nacional sobre Mudanças do Clima. Além disso, também ratificou o Acordo de Paris em 2016. A COP26 foi a mais recente conferência das Nações Unidas sobre mudanças do clima realizadas em Glasgow, na Escócia, em novembro do ano passado, na qual tive a honra de estar presente como representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nela se reuniram líderes mundiais para debater compromissos acerca das mudanças climáticas e, após duas semanas de intensas negociações, cerca de 200 países presentes assinaram um novo acordo que ressalta a necessidade de redução global das emissões de CO2 em 45% até 2030 e de neutralidade de CO2 até 2050. Além disso, uma das principais vitórias do acordo foi a obrigação de os signatários apresentarem, até o final de 2022, novos compromissos de redução de gases do efeito estufa. O governo de Minas, em muito, tem se esforçado para o alcance dessas metas e merece destaque as recentes adesões de Minas Gerais à campanha global Resto Zero e também Resto Resiliência, que buscam reserar as emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2050 e aumentar a resiliência do território mineiro aos efeitos imediatos e futuros decorrentes da crise climática. Inclusive, no último dia 9 de junho de 2022, completou-se um ano da celebração do acordo Resto Zero pelo governo de Minas, reafirmando o compromisso e o pioneirismo do Estado, que foi o primeiro da América Latina e do Caribe a aderir à campanha. Tendo em vista que um dos princípios da política nacional sobre mudança do clima é a participação cidadã, interessa a essa comissão acompanhar a elaboração do Plano de Ação Climática de Minas Gerais, com conclusão prevista para novembro de 2022, assegurando que toda a sociedade mineira seja envolvida no processo. Afinal, também cabe ao Legislativo a função de fiscalização e de representação da sociedade. O Fiscaliza Mais surge na intenção de viabilizar esse propósito e é uma louvável iniciativa do Parlamento mineiro, que consiste em uma série de atividades da Assembleia Legislativa para o acompanhamento intensivo de políticas públicas, através da definição de indicadores para monitoramento durante todo o ano por cada uma das comissões permanentes nessa Casa. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por sua vez, aprovou todo esse contexto para monitorar o tema das ações do Estado de Minas Gerais para a mitigação das mudanças climáticas, tendo como um dos objetivos específicos acompanhar o desmatamento no Estado de Minas Gerais, o que torna essa audiência fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos. Como forma de subsidiar esse trabalho, foram aprovados requerimentos, como pedidos de informações sobre diversos indicadores a serem encaminhados periodicamente a essa comissão, como os índices de desmatamentos totais registrados no Estado, obtidos por meio de imagens de satélite pelo Instituto Estadual de Floresta e, posteriormente, fiscalizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais. Através desses dados, será possível perceber como o Estado de Minas Gerais possui em seu território diferentes níveis de vulnerabilidades e potencialidades, mostrando que cada região tem seus desafios específicos em relação às mudanças climáticas, já que é um Estado com vasta extensão territorial e muitas particularidades em cada um dos seus 853 municípios. Para abrir esse evento, convido, então, a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sra. Marília Carvalho de Mello, a fazer sua exposição pelo prazo de 20 minutos. Logo após, será aberta a oportunidade para perguntas sobre o tema aos convidados presentes. Com a palavra, sendo muito bem-vinda a essa casa mais uma vez, a Secretária de Estado de Meio Ambiente, Sra. Marília Carvalho de Mello. Aproveito e registro a presença também da Sra. Claudete Patrícia Godinho, Técnica Ambiental da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves. Muito bom dia a todos, a todas. Cumprimentar o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa, deputado Noraldino Júnior. Parabenizar pela escolha do tema, um tema, de fato, contemporâneo, mudanças climáticas, é o tema da agenda mundial, quando a gente pensa em gestão ambiental. Cumprimentar também toda a nossa equipe do SISEMA, que aqui me acompanha, os que já foram nominados na mesa, mas também Gustavo e Renata, que aqui nos acompanham. Pode passar, por favor. Bem, nós dividimos a nossa apresentação em dois momentos. Um primeiro momento mais amplo, onde eu vou explanar sobre a política de mudanças climáticas do Estado de Minas Gerais. E, segundo, o desafio do combate ao desmatamento irregular, que, obviamente, é uma das ações tão importantes para combate à mudança do clima no nosso Estado. Por favor. Bem, inicialmente, é importante entendermos o cenário quando falamos de mudança climática. Aqui é um quadro comparativo entre dados socioeconômicos do Brasil e Minas Gerais. Eu quero destacar aqui que Minas Gerais representa 35% do PIB nacional. Em contrapartida, nós emitimos 7,4% de gás de efeito estufa. Isso mostra que, em que pese, temos uma economia pungente, temos uma economia posicionada no baixo carbono e precisamos, obviamente, ainda avançar mais. Por favor. Aqui nós apresentamos o nosso inventário, as emissões de 2005 a 2014, mostrando especialmente quais são os setores mais representativos a serem trabalhados no plano de ação climática que nós estamos estruturando nesse momento. Por favor. E aqui eu destaco o tema agropecuário, o setor agropecuário, como responsável por 54% das emissões, e, na sequência, o setor de energia, com 33%, aproximadamente 34% das emissões de gás de efeito estufa. Por favor. É importante entendermos, em cada um desses setores, o setor tem uma atividade muito ampla, todos eles, quais são, de fato, as atividades que devem ser priorizadas em uma política de redução de emissão. Na agropecuária, por exemplo, a fermentação entérica é o maior emissor. Nós vamos, na sequência, apresentar quais ações nós já estamos fazendo em relação a isso. Por favor. No setor de energia, a gente destaca o setor de transportes. E isso é muito importante, que a gente tenha o envolvimento dos municípios, que são aqueles com responsabilidade legal, de transporte público, de aprimoramento do transporte no Estado e no Brasil. Então, eu queria aqui destacar a importância também que os municípios têm a sua política de mudança climática para que a gente possa avançar nessa realidade. O setor uso da terra e florestas, onde a gente pode ver 96% é responsável à alteração do uso do solo, e, por isso, o desmatamento é colocado como um tema muito importante no combate da mudança climática. Bem, com base nesses dados, especialmente no último, do uso do solo, nós fizemos uma avaliação a partir de referências de emissão por biomas representativos do nosso Estado, Mata Atlântica, Serrada e Caatinga, das emissões de CO2 em função do desmatamento no Estado de Minas Gerais, e aqui subsidia, de fato, a nossa ação de combate ao desmatamento no Estado. Por favor. Além da redução da emissão dos setores já apresentados, é muito importante também uma ação que o Estado tem trabalhado para a redução da vulnerabilidade, para a adaptação dos municípios que já sofrem com consequências práticas, reais, da mudança do clima. E aqui nós destacamos quais são as regiões mais vulneráveis do nosso Estado. O norte de Minas de Equitinhonha, uma região já normalmente com pouca água, de semiárido, e um dos impactos das mudanças climáticas é o aumento das estiagens severas, também das chuvas intensas. A Bacia do Doce e Zona da Mata vem em segundo lugar. Então, nós temos trabalhado, como eu vou mostrar na sequência, ações de adaptação e mitigação também para essas regiões. Por favor. Aqui são os principais instrumentos e compromissos climáticos que o Estado de Minas Gerais aderiu nos últimos tempos, fazendo, de fato, uma priorização dessa agenda rumo à neutralidade, como mencionado, destacando a campanha Race to Zero, onde o governador Romeu Zema foi o primeiro governador, o primeiro governo estadual a assumir esse compromisso de neutralização até 2050 na América Latina e Caribe. Aqui está, então, o nosso plano estadual de ação climática. Desde a assinatura da campanha Race to Zero, nós estamos estruturando, reestruturando. Nós já tínhamos um plano de 2014, um inventário de 2014, mas isso precisava ser atualizado frente à realidade atual do Estado de Minas Gerais. E, junto com o governo britânico, especialmente, que tem sido um grande parceiro, nós estamos estruturando o plano de ação, o plano estadual de ação climática, que parte do inventário diagnóstico para ação climática, mapeamento dos atores interessados, até as ações e metas para atingir a neutralidade até 2050. Eu quero destacar aqui o nosso cronograma. O inventário está em conclusão, junho de 2022. Os cenários futuros de emissão e priorização de medidas, de agosto de 2022, detalhamento das medidas priorizadas em setembro. E, até novembro, nós teremos o lançamento do nosso plano de ação climática rumo ao Net Zero no Estado de Minas Gerais, 2050. Mas, mesmo com esse caminho de construção, de atualização do planejamento, diversas ações já estão em curso no Estado de Minas Gerais, pensando nesses três blocos, quando falamos em política de mudança climática. Primeiro, a adaptação, desculpe, a primeira mitigação, depois a adaptação e redução do risco de desastre e ação climática. Pode passar? Eu vou detalhar aqui algumas dessas ações em curso. Por favor. Bem, o primeiro deles é o Projeto Sol de Minas. Hoje há uma prioridade determinada a partir de ações regulatórias do Estado para a energia fotovoltaica, e nós conseguimos, de fato, avançar muito nesse tema, tornando a energia do Estado de Minas Gerais cada dia mais limpa. Por favor. Nós temos, então, já resultados muito expressivos, megawatts em operação, somando geração centralizada e geração distribuída. Minas Gerais, hoje, é o maior Estado... O Estado de Minas Gerais é o Estado com maior geração de energia fotovoltaica do país. Por favor. Bem, na linha do trabalho com o setor agropecuário, eu quero destacar o Projeto Selo Verde, é uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, que ele tem dois pontos muito importantes. O primeiro é o CAR 2.0, é uma ferramenta tecnológica que vai nos ajudar na validação do CAR, através de análises automáticas, e acelerar a regularização ambiental através do PRA, no Estado de Minas Gerais. E o selo verde, que é o selo de rastreabilidade da cadeia produtiva, onde nós vamos trabalhar todas as ações, seja pecuária, seja agricultura, propriamente dita, dando certificação não apenas aos grandes proprietários rurais, mas especialmente aos pequenos produtores rurais em regime familiar, de que a cadeia está rastreada, e assim ele fica apto à prestação de serviço, à venda dos seus produtos, não só no Brasil, mas também com exigências internacionais hoje postas. Por favor. Então, aqui, só destacando o CAR e o PRA, um ponto importante é que hoje 60% já pediu a adesão do PRA dos imóveis cadastrados, são 939 mil imóveis cadastrados. Nós estamos, nesse momento, detalhando essas informações, uma vez que o Censo Agropecuário do Estado traz um dado de aproximadamente 600, 650 mil propriedades rurais, mas o ponto que nos chama a atenção, e nós estamos trabalhando em projetos para apoiar os pequenos produtores rurais em regime familiar, é que 92% desses imóveis cadastrados são produtores rurais em regime familiar, ou seja, até quatro módulos fiscais, que representam 41% da área do Estado de Minas Gerais. E, a partir dos dados do CAR, nós vemos o potencial de recuperação de áreas no Estado de Minas Gerais, aproximadamente 3 milhões de hectares, é o que nós, através da implementação do PRA, vamos recuperar no Estado, aumentando a captura de gases de efeito estufa e mitigando os impactos da mudança climática e atingindo a neutralidade até 2050. Por favor. Além disso, temos parcerias hoje já em execução de restauração florestal com diversas instituições, Conexão Mata Atlântica, Para Valer, com Embrapa e CNA, o Pátio Espinhaço. Então, nós temos já diversas ações, por favor, e aqui nós destacamos a atuação regional de cada uma delas de aumento de cobertura vegetal no Estado de Minas Gerais, para além, obviamente, da aceleração da implementação do Programa de Regularização Ambiental do PRA. Por favor. Então, aqui nós deixamos detalhado. Pode passar. E isso nos traz resultados já muito expressivos de áreas conservadas ou restauradas no Estado de Minas Gerais. Se nós observarmos o histórico de 2020, 2021 e 2022, nós temos um crescimento bastante representativo. Esse ano, inclusive, no meio do ano, nós já cumprimos a meta anual e nós vamos, no segundo semestre, continuar com o mesmo esforço para aumento de áreas conservadas e restauradas. Por favor. Bem, além das ações de mitigação, as ações de adaptação, e aí, como eu mencionei anteriormente, uma das consequências já vivenciadas no Brasil e em vários países do mundo, é o aumento de eventos críticos hidrológicos no nosso país e no nosso Estado, com estiagens mais severas e mais estendidas ao longo do tempo. Vivenciamos isso no ano passado, vários reservatórios com níveis baixos e chuvas muito intensas, que também Minas Gerais vivenciou no início desse ano. Então, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas tem se estruturado para trazer alertas aos municípios e à população e ajudar a defesa civil na sua ação de redução de impacto, de fato, para a população desses eventos hidrológicos extremos. Então, aqui, só destacando, os municípios com situação de emergência para abastecimento público em função de estiagem, nos últimos anos, por favor. Nós implantamos, em 2018 e 2020, começamos a efetivar a informação aos municípios, o monitor de secas. Então, nós trazemos essas informações para o público em geral, para os municípios, mas também para a sociedade civil, sobre a severidade da seca que é esperada em cada uma das regiões do nosso Estado para que nós possamos buscar medidas de adaptação. Isso na agricultura também é uma ferramenta muito importante. Por favor. E aqui, municípios com situação de emergência em função de chuvas, por favor. Também estamos emitindo alertas meteorológicos em parceria com a defesa civil, que tem a função de ação direta com os municípios, com a população, para reduzir os riscos, os impactos às vidas humanas e também às estruturas físicas nos diversos municípios. Um outro ponto de destaque na ação de adaptação é a regulamentação do reuso, ou seja, busca de fontes alternativas de água, considerando as estiagens severas que estão acontecendo ao longo dos anos. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas regulamentou o reuso, foi o terceiro Estado do Brasil a regulamentar esse tão importante instrumento de uso alternativo de água. Por favor. Além disso, estamos em processo de elaboração do Plano Mineiro de Segurança Hídrica, que considera três pilares, o pilar da restauração, junto com o Instituto Estadual de Florestas, também já abordado anteriormente, revitalização de bacias hidrográficas, infraestrutura hídrica e saneamento, é o terceiro eixo, e otimização do uso da água, é o último eixo desse plano. E aqui nós trazemos o nosso cronograma, a elaboração do plano, a conclusão do plano está prevista para o ano que vem, dia 30 de 11. Nós terminamos o processo licitatório, publicamos o contrato agora em maio e começamos a execução em julho do Plano Mineiro. Importante dizer que ele não será um plano como os planos convencionais, ele partirá de áreas prioritárias para uso de recursos hídricos, que existe conflito pelo uso da água, áreas mais secas, com menor disponibilidade hídrica, e, a partir daí, o resultado será um portfólio de projetos básicos e executivos para atuação nos três eixos que eu mencionei. Por favor. Estamos também concluindo o sistema de segurança hídrica para abastecimento público para os municípios, a partir de uma base de dados do SISEMA, de informação de uso do solo, índice de qualidade de água, vazão disponível, outorgas e usos insignificantes concedidos, estresse hídrico do manancial. Nós vamos mostrar aos municípios qual é a situação em relação ao risco de abastecimento público e quais são as medidas que devem ser feitas pelos municípios para que esse risco seja diminuído ao longo do tempo. Será um sistema que constará na IDS-SISEMA e será atualizado anualmente para que os municípios possam também ver se as suas ações estão minimizando o risco de abastecimento público daquele município. Por favor. Então, aqui são só alguns exemplos dessa análise automatizada que serão realizadas através do IDS-SISEMA e desse sistema que está sendo desenvolvido em parceria, inclusive, com o Ministério Público. Bem, aqui, então, nessa primeira fase, nós apresentamos a política de mudanças climáticas e vou detalhar o combate ao desmatamento, como vocês puderam, de fato, observar, o desmatamento é um tema importante no combate à mudança do clima em todo o estado de Minas Gerais. Por favor. Nós temos o monitoramento contínuo da cobertura vegetal, responsabilidade hoje do Instituto Estadual de Florestas. Então, há esse primeiro momento onde, por favor, pode passar, onde o IEF faz a detecção das áreas de desmatamento irregular através de imagens de satélite, comparando imagens em períodos distintos. Na sequência, quando é detectado desmatamento irregular, isso é submetido à Subsecretaria de Fiscalização para que a fiscalização seja realizada. Nós estamos hoje estruturando uma nova ação em uma sala de combate ao desmatamento para que nós possamos também ter um contato mais imediato com o produtor rural. Porque, em que pese, vou mostrar daqui a pouco, nós temos diminuído o nosso tempo de resposta entre a detecção e a nossa saída a campo. Quanto menor esse tempo, menor será a área desmatada. E isso nos importa muito. Por favor. Aqui, só um exemplo, uma imagem com data anterior, uma imagem com data atual, nós começamos a detectar o desmatamento, a equipe trabalha essas informações no IEF e repassa para a Subsecretaria de Fiscalização. Por favor. Aqui o zoom, onde nós mostramos o aumento da área e a equipe vai em campo para, de fato, comprovar ou não se aquela área é desmatamento irregular. Por favor. Aqui eu também queria trazer os dados de desmatamento total, autorizado ou não, apurados pelo IEF, aqui por Bioma, Catinga, Cerrado e Mata Atlântica, ao longo dos anos. Ano passado, nós tivemos um aumento expressivo no desmatamento do Cerrado e, por isso, esse ano, nós começamos com uma grande campanha de fiscalização de combate ao desmatamento. Mas é importante dizer que os dados aqui não são apenas desmatamento irregular. esse gráfico são os dois, desmatamento autorizado ou não. Por favor, vou detalhar na sequência. Como eu mencionei, aqui é a melhoria do nosso tempo de resposta entre a detecção do desmatamento e a ida a campo pelas nossas equipes. Começamos em 2015 com um tempo de resposta de 271 dias e hoje temos um tempo de resposta de 25 dias, em média, entre a detecção e a ida a campo pela nossa equipe. Então, mostram o esforço do Estado de Minas Gerais no combate ao desmatamento irregular e mostrando mesmo, durante a nossa gestão do governador Romeu Zema, de 2019 até 2022, uma tendência de redução a cada ano. Por favor. Mas nós estamos buscando, como eu mencionei, melhorias no sistema de detecção. hoje, a partir de uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem uma startup que está desenvolvendo um sistema de avaliação automática desses dados, 24 horas por dia, e nós pretendemos, a partir disso, e também na parceria do Selo Verde, ter uma redução no tempo de resposta, ainda mais, para que nós evitemos o aumento de áreas desmatadas irregularmente no Estado de Minas Gerais. Por favor. Aqui, nós falamos um pouco sobre a ação de fiscalização, e a ação de fiscalização ocorre a partir do monitoramento contínuo, mas ela também ocorre através de fiscalizações especiais de combate ao desmatamento em regiões críticas do nosso Estado. Nós temos feito diversas ações que têm chamado Operação Especial Floresta Viva, com 100 alvos, nas 50 maiores áreas detectadas, 40 municípios, nas regiões aqui destacadas, Norte, Noroeste, Jequitinhonha e Leste de Minas. Doze semanas consecutivas de operação e o desdobramento nos autos de infração. Nós temos também trabalhado em uma força-tarefa para a efetivação da cobrança desses autos de infração, porque não adianta apenas ir a campo e detectar a área desmatada se nós não geramos a efetividade da infração, ou seja, o infrator é cobrado, de fato, pela infração que ele cometeu. Por favor. Então, aqui nós destacamos tanto os polígonos detectados por município como área detectada por município, destacando os municípios mais críticos de desmatamento irregular no estado de Minas Gerais, João Pinheiro, Unaí, Buritizeiro e Arinos, são os principais municípios onde nós temos intensificado as nossas ações, e aqui alguns outros municípios destacados nesse slide. Por favor. Aqui são as fiscalizações realizadas entre 2019 e 2022, polígonos com infração e área com infração. Então, nós também temos tido o esforço do aumento, especialmente da fiscalização, e da efetividade da fiscalização com a infração, no caso de ocorrência de desmatamento irregular. Por favor. Aqui nós destacamos por bioma, o bioma Mata Atlântica. Também acompanhamos, todo ano, o trabalho da ONG SOS Mata Atlântica, nós vemos buscando diminuir a área desmatada no nosso estado, em que, pese Minas Gerais, é a maior área remanescente de Mata Atlântica de todo o Brasil, um grande esforço para que nós possamos chegar ao desmatamento irregular zero no estado de Minas Gerais. Por favor. no bioma Cerrado, o mapa que vocês estão vendo acima são as áreas mais críticas. Então, em função da cor, o número de operações de fiscalização que nós fizemos naqueles municípios que estão destacados no mapa, mostrando também o esforço de fiscalização. Destaco aí 2021, com aumento muito representativo em relação aos anos anteriores, e 2022 também nós vamos ultrapassar essas áreas fiscalizadas no ano de 2021. Por fim, o bioma Caatinga, um bioma com uma área de abrangência menor no nosso estado, mas também muito importante, com aumento de fiscalização, como a gente pode observar, em 2022 nós já estamos quase equiparando as ações de fiscalização de infração, especialmente de 2021. Bem, aqui também os dados de autos de infração lavrado. Quando nós olhamos esse dado, nós ficamos um pouco preocupados, mas isso aqui são dados de abril ainda, tem um processamento do auto que é feito, uma contabilização, mas a nossa meta é aumentar, não as infrações. Eu gostaria de deixar isso aqui muito claro, deputado, mas aumentar a fiscalização para que a gente possa coibir o desmatamento irregular no nosso estado e, obviamente, os infratores serão tomadas medidas administrativas e legais cabíveis e, no nosso caso, o auto de infração. Por favor. Bem, rapidamente, são essas as informações que a gente gostaria de trazer e eu fico à disposição para os questionamentos dessa Assembleia. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço, secretária, as contribuições da secretaria. Eu queria que, antes de abrir a pergunta para que os presentes possam também usar da palavra e fazer os questionamentos que nós iremos abrir aqui, eu queria fazer algumas perguntas específicas dentro do que foi apresentado. O primeiro, em relação ao tratamento de dados de monitoramento contínuo pelo IEF. Eu queria entender como que a subsecretaria de fiscalização, secretária, faz esse tratamento de dados desses monitoramentos, que são dos monitoramentos contínuos realizados pelo IEF. Passa a palavra ao subsecretário de fiscalização ambiental, o senhor Alexandre. Senhor deputado, bom dia. Senhora secretária, bom dia. Bom dia a todos da mesa, bom dia a todos. Esclarecendo aí, respondendo a pergunta, senhor deputado, o fluxo de tratamento dos dados, conforme foi até mencionado na apresentação da secretária, é o seguinte, o monitoramento contínuo, ele detecta, através de alertas, uma ocorrência de desmatamento, de supressão de cobertura vegetal. E ele detectando essa supressão de vegetação, ele, primeiramente, ele compara com os registros que ele detém no órgão, no IEF, que é se verificar se aquela área é autorizada ou não. E, assim que ele faz esse inventário de informações, ele passa para o polígono, para a diretoria de estratégia de fiscalização, que trabalha esse dado. Ele trabalha esse dado e envia para as equipes de campo para que faça a diligência e atenda, verifique em campo se aquela área é autorizada, se há infração ambiental ou não. É interessante, aproveitando a oportunidade, senhor deputado, para a compreensão dessa sistemática, isso aí houve, conforme a exposição da secretária, uma grande modernização e evolução do processo de fiscalização, passando de 271 dias para esse atendimento, esse fluxo de detecção da supressão vegetal até o atendimento em campo, de 271 dias para 25 dias atualmente, nesse cenário que nós estamos trabalhando hoje. E, paralelo a essa melhoria de fluxo de atendimento, de fiscalização, nós também temos outras ferramentas. que direcionam a fiscalização para que ela seja mais inteligente e efetiva. Além, em campo, nós temos aí o uso de drones, que faz a comprovação ou não da infração ambiental. Nós temos aí uma busca nos registros de banco de dados daquela área, daquele polígono que foi detectado dentro dos sistemas de regularização ambiental. E nós temos também o contato direto com o potencial infrator ambiental. Mais importante do que tudo isso que a gente atender àquela infração ambiental, registrar a multa, são as ações de prevenção que a secretaria desenvolve, de prevenção, orientação. Então, todo esse arcabouço é utilizado aí no combate, principalmente, atualmente, prioritariamente, ao desmatamento ilegal. Deputado, você me permite só rapidamente complementar? Com a palavra secretária para a complementação. Então, de fato, como o Alexandre mencionou, há uma comparação das imagens de satélite em dois períodos subsequentes e há uma avaliação se há autorização dada pelo IEF para a supressão de vegetação naquele local. E quando não há, já há caracterização de irregular. E quando há, a gente avalia se o polígono que foi autorizado está coincidente com o polígono do desmatamento. e isso traz uma efetividade de ação. Então, eu queria só complementar, porque nós conferimos com a nossa base de dados interna antes, obviamente, de demandar a ação fiscal. Secretária, nós estamos falando aqui sobre fiscalização, a ação de fiscalização, que ela tem a sua importância nesse desafio, que é um imenso desafio, principalmente em Minas Gerais, pela sua dimensão territorial, pela quantidade de municípios e pelas características diferentes de cada região. Mas nós temos ações que eu acredito que nós podemos até pautá-las nas próximas reuniões, que são ações de extrema importância e que trazem efeitos concretos nessa importante pauta, que é o trabalho de inclusão dos municípios nesse desafio, nesse grande desafio, dessa pauta, e também o trabalho de conscientização de educação ambiental com a sociedade, para que a sociedade também possa estar envolvida nesse tema, porque é um tema que sempre a responsabilidade é do Estado, mas se nós não tivermos todos os atores envolvidos nesse grande desafio, não é fácil que nós possamos atingir os nossos objetivos se nós trabalharmos sozinhos. Então, eu queria deixar essa sugestão para que nós possamos trabalhar juntos esse envolvimento dos municípios, direto dos municípios nesses desafios, e também o trabalho de educação ambiental com a sociedade. Eu acredito que a mudança de visão é extremamente necessária. e também envolver outros atores do Estado, porque nós não podemos pensar em enfrentarmos esse desafio somente com a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente pode dar as diretrizes, mas nós temos outros atores que são atores importantes que têm que participar desse trabalho do Estado. e um dos atores que é um ator principal é a Secretaria de Agricultura. Nós recebemos aí dentro das informações que nós recebemos da Secretaria de Estado, o bioma cerrado se mostra bem maior do que os outros biomas quando se trata de desmatamento. e eu vou passar a palavra para a Secretaria, o bioma cerrado, o bioma é o lá, tem uma característica muito grande da agricultura. Eu falo isso porque será preciso, secretária, e eu vou passar a palavra para a senhora, será preciso, e essa comissão vai também chamar a Secretaria de Agricultura e de Agropecuária para que ela também possa se manifestar e possa esclarecer para nós quais serão as contribuições que a Secretaria de Agricultura e quais serão as ações que a Secretaria de Agricultura poderá também iniciar para contribuir nesse grande desafio. Porque, historicamente, o desmatamento existe, aqui está o representante da FAENG, vai ter a oportunidade de falar, está aqui a Mariana, Ramos, o senhor Henrique Damasio Soares, sempre o desmatamento e as intervenções que causam impacto ambiental, elas sempre são justificadas pelo desenvolvimento econômico, pela geração de riqueza, pela geração de empregos, mas nós estamos num momento que é preciso fazer uma mudança nessa visão e todos para que todos possamos contribuir. Então, secretário, essa questão em relação ao bioma de Cerrado, me corrija se eu estiver equivocado, ela traz um alerta para nós e a necessidade de envolvimento de todos para que nós possamos enfrentar esse grande desafio. muito obrigado, deputado, pelas suas considerações. Primeiro, dizer da importância da sua fala sobre o envolvimento dos municípios na agenda ambiental mais ampla. Nós temos nos esforçado, deputado, para isso, que a agenda municipal não seja apenas licenciamento municipal, mas que ele também seja proprindo uma gestão ambiental mais ampla de combate ao desmatamento, de restauração florestal, de garantia de qualidade ambiental nos municípios em seus diversos aspectos. e, obviamente, a educação ambiental é um instrumento fundamental quando nós falamos de conscientização da população. O poder público tem o seu papel, mas a população tem o seu papel e é muito importante nesse processo. As contribuições estão anotadas e implementaremos programas específicos conforme a sua orientação. Bem, é importante dizer sobre os biomas, o Cerrado representa 54% em extensão territorial do nosso Estado, a Mata Atlântica é 40% do nosso Estado. Os nossos dados de monitoramento de desmatamento mostram, de fato, uma concentração maior do desmatamento no bioma Cerrado. O bioma Cerrado, especialmente na região noroeste do nosso Estado, tem sido observado desmatamento irregular. E nós temos trabalhado muito em parceria, não apenas com a Secretaria de Agricultura, mas destacar aqui a FAENG. tão logo nós começamos a fazer esse acompanhamento mais contínuo, apresentamos duas vezes a FAENG, esses dados, a FAENG tem nos ajudado, porque não interessa também nem a Secretaria de Agricultura, e muito menos a FAENG, que a gente tenha essa concorrência desleal, porque aqueles que não estão regularizados, aqueles que desmatam irregularmente, eles, infelizmente, criam uma imagem do produtor rural, que não é a realidade. A realidade é que os produtores rurais têm cada dia buscado formas de melhorar o seu desempenho, a sua produção em menor área possível, e quando a gente tem a ocorrência de desmatamento irregular de alguns proprietários, isso, de fato, generaliza no setor e é muito ruim. Então, a gente tem trabalhado muito, quero destacar a Secretaria de Agricultura com o zoneamento ambiental e produtivo, que a gente tem trabalhado junto com eles, através da Fundação Estadual do Meio Ambiente, eu e o IRF, para a regularização ambiental das propriedades rurais, mas, de fato, deputado, nós precisamos de um esforço de todos, do Poder Público, das duas secretarias envolvidas da FAENG, com os sindicatos todos vinculados à FAENG, para que a gente possa, a cada dia, reduzir esse número de desmatamento irregular e chegar ao desmatamento zero no Estado de Minas Gerais, que é o que a gente deseja. Muito obrigado, secretário. Quero destacar aqui essa, eu acredito que, essa relação até da FAENG, com essa adesão a esse trabalho de fiscalização preventiva, acho que é um ponto muito importante, é uma evolução muito significativa, acho que é uma forma de contribuição significativa, quero dar aí, fazer essa menção aqui, a esse modelo pelo que recentemente foi acordado entre as instituições. Secretária, foi, eu estava vendo a apresentação aqui, os municípios de João Pinheiro, Buritizeiros e Arinos foram os municípios com maior área desmatada detectada em 2022. Tem alguma ação específica da Secretaria de Meio Ambiente para conter esse desmatamento nesses municípios? Sim, deputado, nós estamos intensificando a fiscalização nos municípios onde as detecções são maiores, tanto em número de detecções de desmatamento regular quanto diário, mas volto a dizer que é muito importante o que você falou, da gente ter, de fato, um programa junto com os municípios para que isso, porque o Estado em que pese termos o apoio fundamental da Polícia Militar na ação de fiscalização, não há possibilidade de estarmos presentes em todos os municípios em todos os momentos. Então, estamos intensificando esses municípios, esses municípios são prioritários no nosso plano de combate ao desmatamento, nas fiscalizações realizadas nas operações especiais, e vamos na linha que você sugeriu também, trabalhar com os prefeitos, com os secretários municipais de meio ambiente, para que a gente possa ter um acompanhamento mais próximo. Muito obrigado, secretária. Eu queria... Tem mais alguns questionamentos que eu queria fazer, secretária. Um deles é que, em contraposição ao desmatamento observado, qual seria a meta de conservação e restauração de áreas do IEF para 2022? Então, deputado, a gente tem nos nossos instrumentos de planejamento de política pública metas colocadas para aumento da cobertura vegetal. A meta prevista para o ano de 2022 no PPAG, no Plano Plurianual de Ação Governamental, é a destinação de áreas à conservação, recuperação de 12 mil hectares. Na minha apresentação, tive a oportunidade de mostrar que a gente já superou a meta, a gente já atingiu o número de 15 mil hectares esse ano, mas, de qualquer forma, nós não vamos ficar satisfeitos com esse número que agora a gente apresenta. Vamos, no segundo semestre, também ter uma intensificação. Mostrei diversos programas que a gente já está realizando, com parceiros, como Conexão Mata Atlântica, dentre outros. César está aqui, que é o diretor responsável na área. E, além disso, no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, no PMDI, prevê uma meta intermediária para o ano de 2022 de 3% de incremento de áreas destinadas à conservação e restauração no Estado de Minas Gerais. Então, a gente tem trabalhado fortemente nisso. Com a aceleração da implementação do Prado, Programa de Regularização Ambiental, a gente tem certeza que esse valor aumentará muito nos próximos anos, e que, de fato, levará à neutralização até 2050, como acordado na campanha Race to Zero. E só destacar, deputado, você mencionava sobre a importância dos setores. Em Minas Gerais, a campanha Race to Zero não foi assinada só pelo governador Romil Zema, foi a partir da liderança dele, mas junto com o presidente da FAENG e com o presidente da Federação das Indústrias, mostrando um comprometimento do setor com essa agenda e posicionando o setor produtivo de Minas Gerais de maneira diferenciada no mercado global, que já exige muito de indicadores ambientais, de desempenho ambiental dos setores produtivos. Secretária, a gente está falando aqui sobre conservação e restauração de áreas no Estado. O nosso gabinete, juntamente com a consultoria dessa comissão, e aqui eu quero ressaltar a nossa querida Ana, a Cristina, que está aqui, uma grande parceira, uma grande companheira, ela que é responsável, essa assessoria aqui, que é responsável por todo o andamento da comissão. Então, não posso deixar de citar a grande contribuição que tanto a Ana, a Mariana e a Luciana, elas contribuem aqui para essa presidência para que os trabalhos sejam feitos da melhor forma possível. Também não posso deixar de mencionar aqui as nossas assessoras aqui, Camila, Paloma, que têm contribuído muito com essas discussões. secretária, eu, a gente fez uma análise e a gente tem desenvolvido dentro do gabinete, juntamente com a comissão, algumas propostas para que sejam levadas à secretaria para que nós possamos aumentar as áreas de conservação e restauração, fazendo até um aumento nas compensações ambientais, e a proposta seria de uma forma que não onerasse mais, a nossa proposta tem sido na linha, e aí eu queria, eu quero já chamar a secretaria para que nós possamos juntos discutir esse tema, para buscar uma proposta que nós possamos aumentar as compensações ambientais, ampliando as áreas de conservação e restauração, sem que necessariamente elas possam trazer mais ônus ao empreendedor. Nós sabemos que tem áreas em determinados biomas, em determinadas regiões do Estado, que carecem muito de ações ambientais, de restauração, de conservação, e que nessas áreas, em áreas específicas que têm essa carência, elas, o custo da restauração e da conservação é um custo menor para o empreendedor, o que possibilitaria no mesmo volume de gasto ou de recurso, o empreendedor poder trazer um ganho ambiental muito maior e contemplar também algumas regiões que não são ricas em algumas atividades que demandam compensação, que demandam um grande volume de compensação ambiental, tanto na área da indústria quanto na área da agricultura, agropecuária. Então, eu quero, secretário, deixar esse início desse diálogo aqui, com a possibilidade que, se nós chegarmos a uma conclusão, e eu acredito que nós temos uma chance muito grande de ter isso nesse estudo, atendendo a todos, principalmente ao meio ambiente, de nós podermos fazer uma mudança, porque Minas Gerais vem sendo destaque historicamente no desmatamento, nós temos aí uma, como nós colocamos aqui, é uma dimensão territorial significativa, Minas Gerais, maior que muitos países, são muitos municípios, e eu acredito que essas propostas podem contribuir, muito embora haja uma evolução muito grande na Secretaria de Meio Ambiente, uma contribuição e uma sinergia agora com outros setores, entre eles a FAENG, que vai contribuir para uma mudança nesse quadro no futuro, nesse índice de desmatamento que o Estado, e, infelizmente, vem sendo destaque historicamente, são essas ações, juntamente com essas parcerias, eu acredito que pode mudar esse quadro histórico de Minas Gerais. Então, eu queria deixar, perguntar a opinião da secretária sobre essa, a possibilidade desse estudo, para que a gente possa também, para que seja um fator que possa contribuir com essa alteração. Muito obrigada, deputado. De fato, destacando até que Minas Gerais, no bioma Matatlântica, é o Estado que exige hoje a maior compensação no Brasil, e isso tem sido um avanço para que a gente possa manter a preservação do bioma como é no Estado, o Estado que tem maior área de Matatlântica remanescente em todo o Brasil. Bem, mas, de fato, ampliar as compensações no Estado de Minas Gerais, seja nas unidades de conservação, restauração de áreas fora de unidades de conservação, é, sim, a nossa meta. A partir, tanto do PMDI quanto do PPAG, nós temos metas claras de aumento de cobertura vegetal no Estado de Minas Gerais, e os processos de licenciamento ambiental, eles são muito importantes para que a gente possa avançar nas áreas protegidas no nosso Estado. Queria também que o César tivesse a oportunidade, deputado, caso o senhor permita, de falar um pouco sobre o trabalho que o IEF está fazendo, do Banco de Áreas, para que a gente possa também dar ao empreendedor possibilidade de aquisição de áreas. A gente sabe que muitas vezes tem a limitação de compensação na mesma bacia por regiões, por exemplo, como regiões densamente urbanizadas, como é a região metropolitana, dificuldade de achar áreas próximas ou na mesma bacia hidrográfica, e a gente tem buscado avançar trazendo ferramentas para dar condição de restaurar áreas importantes do ponto de vista da conservação no nosso Estado. Eu quero passar a palavra aqui ao César, para a sua, César Augusto Fonseca e Cruz, para as suas contribuições. Boa tarde, deputado, boa tarde a todos. Prazer em estar aqui com todos vocês. Obrigado, secretário, pela oportunidade. Como a secretária destacou, a gente tem tanto a Unidade de Conservação, um trabalho já disponível na IDS-SEMA com os bancos de áreas que estão disponíveis para serem regularizadas fundiariamente e receber essas compensações ambientais, como também a gente tem avançado no trabalho, principalmente com o Programa de Regularização Ambiental, que são áreas que podem receber essas compensações ambientais dos diferentes tipos de empreendimento, sejam, nesse caso, prioritariamente áreas que estão, são compensações ambientais que vão estar localizadas na mesma bacia da onde vai estar ocorrendo a intervenção. E o PRA, ele está numa fase exatamente de massificação da informação e geração desses bancos de áreas que vai se consolidar com a efetiva adesão ao Programa de Regularização Ambiental por parte dos produtores rurais. Nesse contexto, a gente também tem algumas iniciativas sendo conduzidas, principalmente com foco nos pequenos produtores rurais. Destacar aqui, por exemplo, um trabalho que está sendo feito junto com empresas como a União Química no sul de Minas e a TNC, junto com o trabalho que é desenvolvido no Conservador da Mantiqueira, onde lá a gente vai ter um trabalho de fazer o plantio de 400 mil mudas nativas na região da Serra da Mantiqueira. Já estamos agora no processo de seleção dessas áreas e um trabalho a ser desenvolvido com a recuperação delas lá no sul de Minas, mas também temos outras vertentes sendo conduzidas, também com a própria CEMIG, que envolve as compensações ambientais que a CEMIG tem que fazer a execução. E estamos trabalhando com a recuperação de áreas, nesse caso, neste primeiro momento, com a vertente de recuperação de 300 hectares dentro de unidades de conservação. Essas áreas já estão com a CEMIG, já todas ofertadas, e agora eles estão num processo efetivamente de contratação, alocação dos valores para poder fazer os trabalhos, mas são trabalhos também já em andamento. Temos alguns trabalhos de restauração já iniciados no Parque Estadual de Lapa Grande, temos grandes áreas já em restauração lá também. Temos compensações que estão sendo feitas também na região do Centro-Norte, aqui próximo a nós, ali em Pedro Leopoldo, no Parque Estadual Serra do Sobrado, é uma área de 70 hectares também que está sendo recuperada dentro do Parque Estadual Serra do Sobrado. Então, temos trabalhado iniciativas que contemplem tanto a recuperação das nossas áreas protegidas como também as áreas dos pequenos produtores rurais que vão ser beneficiadas principalmente através do Programa de Regularização Ambiental e que estamos agora promovendo uma série de oficinas para poder informar o produtor rural de que, além dessa obrigação legal que é trazida com o Programa de Regularização Ambiental, a adesão ao PRA e a necessidade de restaurar as áreas de preservação permanente, do que isso pode beneficiar ele nas ações de recuperação, o quanto que a conservação e a restauração podem trazer de ganhos. Eu diria que o trabalho desenvolvido, por exemplo, no Conservador do Bantiqueira é exatamente um exemplo disso, onde os trabalhos de restauração e conservação, eles carregam consigo a atração de possibilidades que envolvem o pagamento de serviços ambientais, como, por exemplo, o que é executado lá da Agenda do Carbondo. Então, a gente tem todo um contexto onde a valorização das áreas que estão sendo restauradas e também da conservação da vegetação, da vegetação nativa em pé, tudo isso pode agregar ganhos ambientais para esses produtores rurais. Muito obrigado, César. Eu queria só fazer a leitura de uma contribuição que chegou aqui através das redes sociais da senhora Ana Paula Mello. Ela coloca bom dia. Importante ressaltar que, segundo dados da Embrapa de 2021, excetuando-se três dos maiores estados da Amazônia Legal, Minas Gerais é o campeão dos estados restantes em vegetação nativa, mérito do Estado de Minas Gerais e dos produtores rurais mineiros. Agradeço aqui as contribuições da senhora Ana Paula e ressalto aqui dentro das colocações do César, agradeço as suas colocações. Eu acho que essas ações desenvolvidas pela secretaria tendem a mudar essa realidade no Estado de Minas Gerais. A possibilidade de dar instrumento para ampliando para a possibilidade de compensações fora da bacia, eu acho que também pode ser uma possibilidade de ganho ambiental para o Estado. Então, fica aqui, registro aqui essas, as minhas colocações. Queria perguntar à secretária, quantas pessoas que estão na equipe do monitoramento contínuo do IEF. Bom, deputado, cinco técnicos hoje é o número que nós temos no monitoramento contínuo da cobertura vegetal no IEF, e por isso a importância da gente melhorar as ferramentas tecnológicas de detecção, porque hoje nós temos de fato uma equipe bastante enxuta no CISEMA, em algumas áreas, mas as ferramentas de avaliação automática das imagens satélite vão nos ajudar para que essa equipe possa trabalhar de fato mais na estratégia e na inteligência da ação. Eu quero registrar aqui que esteve presente conosco aqui o deputado Dalvo Ribeiro, estará presente conosco aqui remotamente. Eu já peço a assessoria aqui para entrar em contato com o deputado Dalvo Ribeiro e com os outros deputados para que possamos tentar dar coro para a aprovação de dois requerimentos. E eu quero fazer registro aqui do senhor Henrique Damaio Soares, analista de sustentabilidade da FAENG, e também da senhora Mariano Ramos. Eu quero aproveitar e convidá-los para compor a mesa aqui. Vocês dois estão convidados para compor a mesa aqui. Eu quero abrir agora para que os presentes aqui na reunião possam fazer as suas intervenções. Inscritos aqui, inicialmente, está o senhor Henrique Damasio e também a senhora Mariana Ramos. Eu queria perguntar a alguém aqui que está conosco aqui presencialmente ou remotamente, remotamente enviando a sua pergunta através dos nossos canais. E presencialmente eu vou dar a oportunidade para que possa fazer a pergunta aqui a alguns de nossos convidados. Eu passo a primeira palavra aqui à senhora Mariana e eu peço para que quem tenha interesse de fazer intervenção, levante a mão aqui, a Ana vai chegar até vocês para fazer a inscrição para o questionamento. Ana, é o Antônio, é o Antônio, não é? Anderson, está certo. Eu passo a palavra agora à senhora Mariana Ramos. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu agradeço ao deputado Noraldino pela oportunidade de fala e, em nome do deputado, eu cumprimento-os a todos e todas presentes. No primeiro momento, deputado, gostaria de deixar registrado o compromisso do sistema FAENG no combate ao desmatamento ilegal. Nós não estamos medindo esforços para que essa ação seja feita e aplicada em campo, também por meio dos nossos programas de assistência técnica e gerencial e capacitações, e usando toda a capilaridade do sistema para levar informações sobre a importância da regularização ambiental das atividades e do cumprimento da legislação ambiental. Mas também, ao que pese essa situação, precisamos de ter procedimentos também que sejam menos burocráticos para que os produtores rurais possam fazer jus ao direito de produzir em áreas que até então são passíveis de regularização ambiental perante o órgão ambiental. Também queremos reafirmar, como já é informado pela nossa assessora de sustentabilidade de maneira remota, Ana Paula Mello, que nós somos o setor que mais preserva a vegetação nativa dentro das propriedades rurais. E somos parceiros, sim, do Estado, conforme já dito pela nossa secretária e também pelo senhor no início dessa audiência, a campanha do Race to Zero. E eu gostaria de falar aqui um pouco, secretária e deputado, sobre as ações que nós estamos promovendo em campo para fazer jus a essa mitigação e apoio à campanha. Dentre muitas ações, estamos apoiando o Instituto Estadual de Florestas, conforme mencionado pelo César, nas ações de sensibilização em campo dos produtores para a adesão ao programa de regularização ambiental. Estamos em uma caravana em 14 regionais, levando informação e como o sistema FAENG pode apoiar, de fato, o produtor na ponta, por meio de cursos, capacitações, orientações e assistência técnica mensal dentro das propriedades rurais, incentivando a adoção de boas práticas ambientais e de uma agricultura regenerativa, porque não só a preservação das áreas protegidas é importante, mas é muito importante que os produtores rurais tenham conhecimento sobre práticas que podem ajudar na mitigação e no sequestro desses gases causadores do efeito estufa. Nós sabemos que, por meio de uma agricultura regenerativa, onde nós priorizamos a biodiversidade do solo, é possível adotar práticas agroecológicas, orgânicas, hoje, em larga escala. E é esse o nosso compromisso, deputada e secretária, em levar também não só um potencial muito grande de sequestro pelas áreas protegidas, mas também nas áreas de uso consolidado e nas áreas produtivas. Nós sabemos que o nosso setor tem um potencial muito grande na ajuda dessas remoções de carbono, não só por meio das áreas protegidas, mas, principalmente, por meio das nossas áreas hoje cultivadas. cultivadas. Então, vamos avançar e, como dito já anteriormente, não vamos medir esforços, de fato, para que possamos apoiar o Estado e o governo de Minas em cumprimento dessa meta até 2050. Muito obrigado, senhora Mariana Ramos, pelas suas contribuições. Eu passo a palavra ao senhor Henrique Damasio para as suas contribuições. Senhor Henrique, é analista de sustentabilidade da FAENG. Senhor deputado Noraldino, em seu nome eu cumprimento aqui a todos da mesa e aos participantes presenciais de forma remota. A minha fala aqui vai ser breve no sentido de reforçar o que a gerente de sustentabilidade da FAENG, a Mariana, comentou aqui na sua fala, é o comprometimento do sistema FAENG em incentivos e execução das boas práticas em meio ambiente e promoção da regularização ambiental em nosso Estado. É dever da entidade de classe FAENG levar as informações aos produtores para que eles possam, da melhor forma, realizar suas atividades produtivas. E é no campo que ações de mitigação dos impactos, principalmente sequestro de carbono é que acontece na prática. E uma observação que a Mariana fez, e eu vou corroborar aqui com a fala dela, é que muitas dessas intervenções, elas poderiam ser regularizadas corretivamente, com a fiscalização, compensação, não necessariamente essas supressões, esse desmatamento, ocorrem em áreas de reserva legal, em APPs. a gente sabe, e principalmente na região apontada nos levantamentos como áreas que têm um índice aumentado dessas supressões, desses desmatamentos, conflitos com legislação federal, a legislação estadual, isso tudo corrobora e dificulta o entendimento do produtor rural como realizar essas intervenções dentro da legalidade. é claro que a gente tem que sempre buscar a legalidade, mas isso acontece na prática, como falado aqui, não necessariamente essas supressões são em áreas restritas ou protegidas, muitas vezes são em áreas comuns, onde o produtor rural tem que realizar suas atividades. Então, a gente é parceiro, sim, do órgão, a gente está aqui justamente para reforçar esse compromisso e podem contar com o sistema Faheng. Muito obrigado. senhor Henrique, eu quero passar agora a palavra, antes de colocar para as considerações finais, vou passar a palavra ao senhor Anderson Jesus de Paula, da Prefeitura de Mariana. Antes, quero, não quero deixar de registrar aqui a presença da minha irmã, a Kátia, que me orgulha muito de estar aqui presente nessa reunião, uma pessoa que eu tenho muito carinho, significa muito para mim. E também da Simone, nossa assessora, grande parceira. Eu peço ao senhor, antes, para se dirigir ao microfone. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos, deputado, secretário. Foi, como já foi falado aqui, do número de funcionários do Estado e o tamanho do nosso Estado, já foi falado da importância que tem que ter as parcerias com as prefeituras. Mas já existe, de fato, algum convênio ou alguma coisa concreta para delegar, principalmente, para aquelas prefeituras que têm pessoal, têm profissionais que podem trabalhar e atuar nessa área? Falo, por exemplo, o caso de Mariana, específico, que está 100% dentro de um bioma de Mata Atlântica. Então, sem esses convênios, sem essas delegações, a atuação é muito limitada. Então, tem projeto real para essas delegações? Agradeço, antes, e passo a palavra aqui à secretária Marília. Bem, é importante a gente destacar, a premissa está na Lei Complementar 140, que estabelece a competência dos entes federados na ação de meio ambiente, de regularização e fiscalização ambiental. Então, aqueles empreendimentos que não constam na nossa listagem da DN 217, ou seja, que são empreendimentos de impacto local, é responsabilidade do município a autorização, o licenciamento e também a fiscalização desses empreendimentos. Além disso, a gente tem alguns municípios onde há delegação de competência para o licenciamento das classes maiores, responsabilidade do Estado, e aí o município também assume a fiscalização, regulariza e fiscaliza. Mas eu quero destacar que a ação de fiscalização de desmatamento não há uma delegação específica, o município pode sim ter uma atividade própria de fiscalização de combate ao desmatamento. Então, nós estamos à disposição para ajudar, para discutir com vocês essa forma de se implementar, mas cabe ao município, sim, conforme a Lei Complementar 140, fazer essa ação de combate ao desmatamento. Nós estamos à disposição do município de Mariana, que tem tantos avanços na área ambiental, quero aqui destacar, também cumprimentar o prefeito Juliano, o ex-prefeito Duarte, um grande amigo, que avançou muito na agenda ambiental e tem avançado. Permanecemos à disposição de vocês. Muito obrigado, secretária. Eu passo a palavra ao senhor Gilmar Gonçalves de Oliveira, coordenador técnico estadual de sustentabilidade ambiental da EMATER, Minas Gerais. Bom dia, deputado, bom dia, secretária, bom dia aos demais que acompanham. Na verdade, eu queria estar reforçando, na verdade, a fala dos colegas da FAENG. A gente muito ouve falar do impacto que o setor agropecuário causa na emissão de gás carbono, mas muito pouco se fala da contribuição da agropecuária no caso do resgate, da absorção desse gás também no meio ambiente, que é altíssima. Então, eu primo, eu creio que tem que ser evidenciado isso também, que da mesma forma que polui, é uma contribuição enorme também na redução do gás presente. Uma segunda situação é a contribuição que a gente tem dado à EMATER, enquanto vinculada à CEAPA, também no apoio aos programas, tanto nos programas ambientais. A gente tem hoje uma assistência técnica pautada, não só na regularização ambiental, na adequação ambiental, como também na adequação produtiva. Então, é produzir com sustentabilidade. E a gente tem, enquanto vinculada da secretaria, contribuído nesse sentido com o trabalho de assistência técnica e extensão rural, e nos colocamos à disposição para realmente encurtar, criar realmente ações integradas que possam estar viabilizando mais o que a gente almeja, que é o desenvolvimento sustentável de fato. E, diante dessa colocação, eu até queria fazer uma pergunta para a secretária na questão do plano de ação climática. se está previsto ações integradas, conjugadas, em parcerias, de forma a realmente integrar esse processo produtivo também, não só de assistência técnica, mas de condução, de manejo da cadeia produtiva como um todo, tanto na questão de evidência do impacto dela nas ações climáticas, tanto negativamente quanto positivamente. Muito obrigado, senhor Gilmar, eu passo a palavra à secretária para responder os seus questionamentos. Em primeiro, Gilmar, obrigada pelas suas considerações. Eu estava em Mato Verde antes de ontem com o Otávio e a gente conversava um pouco sobre a importância de a gente estreitar cada dia mais as relações com a EMATER para avançar não apenas na agenda de mudança do clima, mas na agenda ambiental de uma maneira mais ampla. E eu falava com ele um dado que eu sempre uso e que eu acho tão importante que apenas 40% das propriedades rurais no país, em Minas Gerais não é diferente, tem assistência técnica. E quando a gente fala em qualidade ambiental, a gente está falando em assistência técnica. O desempenho ambiental tem uma relação muito direta com a assistência técnica dos produtores rurais. Saber qual é a quantidade de água que deve usar no processo de irrigação, qual é a melhor tecnologia de irrigação, qual é a quantidade adequada de defensivos agrícolas a serem utilizados, a adequação do uso do solo, as barraginhas, um trabalho tão importante que a EMATER faz há algum tempo. Então, a assistência rural é fundamental para que a gente possa ajudar os pequenos produtores rurais especialmente, porque os grandes têm acesso, não é assistência, mas os pequenos não têm esse acesso a ter uma gestão adequada. E gestão adequada do ponto de vista ambiental significa gestão adequada do ponto de vista de produtividade, também nós sabemos disso. mais água do que o necessário perde produção e diversos, todos os outros aspectos, como, por exemplo, utilização de defensivos agrícolas a mais é custo, é desnecessário. Então, Gilmar, eu queria te agradecer e te parabenizar pelas suas considerações, elas são muito importantes para que a gente possa avançar junto nessa agenda. Sobre o plano de ação climática, especificamente, depois o Renato fica à vontade para me complementar, existe um momento que a consultoria que hoje está nos ajudando, são várias universidades coordenadas pelo ICLEI, de escuta por setores específicos, tanto dentro do governo quanto fora do governo. Então, a partir das nossas emissões, do nosso inventário de emissões, da detecção atualizada da situação, nós vamos nos stakeholders, nos diversos atores dentro e fora do governo, volto a dizer, para que a gente possa junto estabelecer essas medidas. Tantas medidas de redução, mas também potencializando, você tem toda a razão, foi mencionado aqui, nós somos, eu falei isso, nós somos o Estado com maior cobertura vegetal em Mata Atlântica, e não são as cidades que são responsáveis por isso, é só sair aqui da Assembleia e olhar, e claramente a gente sabe que é a área rural. Então, como potencializar essas riquezas que nós temos hoje no nosso Estado, mas como a gente avançar para que a gente possa alcançar a neutralização. Renato, fica, desculpa, deputado, se você me permite, Renato, complementar. Com a palavra, Renato, presidente da FEAM. Obrigado, secretário, obrigado, deputado, pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco mais do plano. Com relação ao plano, nós estamos ainda em uma fase de elaboração de ações macro, referenciadas o que o governo federal também tem de ações definidas. E, a partir do momento dessas definições de ações, nós vamos sentar com cada um dos setores e discutir a priorização ou a efetividade daquelas ações definidas. Desculpa. Só vou registrar que nós temos acompanhado também no setor da agricultura as ações do Ministério da Agricultura. O plano ABC+, é um input muito importante dentro dessa discussão e nós estamos, inclusive, com a participação do coordenador aqui do plano ABC+, participando ativamente das discussões que a gente está fazendo. Então, a gente acredita que as ações que serão colocadas ali, a gente vai ter um momento de escuta dos setores, isso vai ser discutido com os setores, há previsão dessa discussão, mas já iremos fazer essas proposições escutando todos esses atores, já com a perspectiva do próprio setor e o acompanhamento dentro do plano do que o Ministério da Agricultura tem discutido, que esse plano ABC+, já está discutindo, inclusive, metas relacionadas à questão das mudanças climáticas. Então, nós estaremos alinhados e esses são documentos básicos que serão usados para definição das ações, mas com uma discussão posterior com todos os atores do setor para a gente ter uma adesão efetiva do setor. Então, podemos garantir aqui que vamos fazer essa discussão, vamos chamar todos esses atores a partir de uma lista de ações que virão embasadas nos inventários e nas perspectivas do governo federal, que é a forma como a gente trabalha o plano de ação. O plano de ação sai das ações definidas no âmbito federal e aí traz essas ações para a realidade do Estado e é esse o movimento que a gente vai fazer, inclusive, junto com os setores do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Renato. Eu quero só deixar aqui mais uma contribuição. eu ouvi atentamente as contribuições e as respostas dos convidados aos questionamentos feitos tanto por mim quanto pelos presentes. E eu, primeiro, eu quero partir de um ponto de vista que todos nós, eu acredito que todos que estamos aqui e quem nos assiste parte do pressuposto que todos nós não temos aí em acordo, nenhum tipo de acordo em relação ao desmatamento irregular. Todos nós temos aí o objetivo de combater o desmatamento irregular, de dar celeridade aos processos de licenciamento, de facilitar para o pequeno produtor que tem a sua importância, para os produtores que tem a sua importância em todos os setores, também tem a sua importância na preservação ambiental. e eu acredito que nós temos aí também, dentro de todos esses trabalhos, nós temos aí que avançar no fortalecimento da Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Eu venho discutindo isso há algum tempo aqui na comissão. O Estado passou por uma dificuldade financeira significativa ao longo dos últimos anos. o governador Romeu Zema vem trabalhando para equilibrar as contas do Estado. Nós tínhamos aí no início desse governo uma dificuldade muito grande, os servidores recebendo os seus salários parcelados, tendo que comprometer a sua estrutura e o seu dia a dia por uma instabilidade do Estado, por uma dificuldade do Estado. E o governador, de forma correta, de forma séria, ele trouxe aí uma segurança para os servidores. mas a Secretaria de Meio Ambiente ainda carece muito de estrutura. Embora sejamos aí a Secretaria de Meio Ambiente é a pasta depois da Secretaria da Fazenda que gera mais receita, nós temos que entender que grande parte desses recursos não são, não ficam disponíveis para a Secretaria de Meio Ambiente. Então, essa mudança de percepção e de conduta deve ser um trabalho de todos nós, principalmente dos ambientalistas, de quem defende o meio ambiente, das entidades organizadas, da sociedade civil e da sociedade. Nós temos aqui uma Secretaria que grande parte do setor produtivo tem essa Secretaria como às vezes um instrumento que dificulta aqui as suas atividades, foi falado aqui a dificuldade e não tiro aqui a razão da FAENG de falar das dificuldades que tem com a Secretaria de Meio Ambiente, às vezes, em dar a celeridade necessária em muitos casos para que as ações ocorram dentro da legalidade e dentro do prazo previsto, mas nós temos que entender que existe uma necessidade, uma grande necessidade de um reconhecimento da sociedade e do Estado para com a Secretaria de Meio Ambiente, um reconhecimento maior. Volto a dizer, eu sei que nós não tínhamos ambiente para que nós pudéssemos aumentar a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente. Quando eu digo a estrutura, eu não falo só aumentar o número de pessoal, eu não falo só valorizar mais os servidores do meio ambiente, que, volto a dizer, só são lembrados quando existem as dificuldades. O meio ambiente é lembrado quando tem, os servidores são lembrados quando tem uma queimada, nós vamos ter queimada aqui, quem foi? O meio ambiente não fiscalizou direito. Quando existe o setor produtivo quer a celeridade e quer justo a celeridade nos seus processos de licenciamento ambiental e quando a Secretaria não tem a estrutura necessária para dar a resposta a todos que merecem a resposta em tempo hábil, mais uma vez, a Secretaria de Meio Ambiente é a responsável por essa morosidade. fica como uma imagem de um empecilho para o desenvolvimento econômico. E, da mesma forma, a falta de estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, embora tenha um esforço coletivo dos servidores, das chefias, para que haja desenvolvimento de programas, de políticas públicas que visam contribuir com o aprimoramento ambiental, com o ganho ambiental no Estado, nós não temos as estruturas financeiras necessárias para que nós tivéssemos todas as ações e todas as iniciativas em prática. Aqui foi falado com o responsável da Secretaria de Meio Ambiente de Mariana. Essa evolução poderia fazer com que a Secretaria de Meio Ambiente tivesse muito mais presente na vida dos municípios e na sociedade como um todo. Então, eu deixo aqui, nessa reunião, uma mensagem para todos que, de forma direta ou indireta, defendam o meio ambiente, para que possam unir nesse esforço, para que haja uma evolução no entendimento e no governo, para que a Secretaria de Meio Ambiente possa ser os servidores mais valorizados e a Secretaria tenha mais estrutura para que ela possa dar à sociedade a resposta almejada da Secretaria de Meio Ambiente. Volto a dizer, a Secretaria só é lembrada quando... só é lembrada de forma, na maioria das vezes, negativa. E a Secretaria tem várias ações que são ações inovadoras, ações significativas em prol do meio ambiente, em prol da sociedade. Volto a dizer, é necessário o nosso reconhecimento em relação à Secretaria, aos servidores do meio ambiente e o esforço para que nós possamos reconhecer e estruturar melhor a Secretaria. Quando eu disse aqui, com relação à necessidade de um maior esforço e uma maior sinergia entre todos os envolvidos, todos os setores envolvidos, e aí eu citei aqui a agricultura, a agropecuária e o setor industrial, é que, em relação ao desmatamento, que é o tema dessa audiência pública, eu volto a dizer, eu reconheço todas as dificuldades e as necessidades de evolução, mas eu acredito que nós temos campo para evoluir nas normativas da legalização do desmatamento. Nós não podemos só discutir, eu acho que a gente tem campo, nós não podemos só discutir aqui o combate ao desmatamento ilegal, mas nós temos aí um cenário, um cenário triste, um cenário que nós precisamos entender que é um cenário grave, de necessidade de ações mais cinérgicas que possam contribuir para que haja um menor índice de desmatamento, e a gente evoluir nisso também, fazendo a evolução normativa, e essa evolução normativa não precisa de ser um ato que é uma proposta aqui da Assembleia, que a gente faz um projeto de lei aqui e depois a gente discute, tem as discussões com todos os setores, não, isso pode ser sentado, pode ser dialogado com todos os setores e a gente entender em que ponto a gente pode evoluir, entendendo que a gente tem que evoluir, aonde a gente pode evoluir. eu quero isso aqui, você quer isso, vamos tentar entrar aqui no acordo, eu acredito que esses diálogos são necessários e nós temos um bom ambiente para que a gente possa evoluir nessas discussões, nessas evoluções normativas, principalmente em relação ao desmatamento no Estado de Minas Gerais. Eu quero passar a palavra aqui ao senhor André Gonçalves Freitas para que faça as suas contribuições. Bom dia a todos, bom dia aos secretários, bom dia ao senhor deputado. Não é a primeira vez que eu venho a essa casa orar. Sou pai de três menores, sou apicultor, sou técnico agrícola em óleos essenciais, em ervas medicinais, sou licenciado ambiental pela Universidade Federal de Viçosa, sou formado em direito pela Universidade Federal de Sete Lagoas, sou filho de um advogado conhecido na região de Belo Horizonte, como o advogado em exercício mais antigo do Estado de Minas Gerais, Sou neto de comerciante nascido em Belo Horizonte, onde tivemos alguns estabelecimentos comerciais, sou filho de uma diretora do Tribunal Regional do Trabalho, tenho um irmão que foi vereador em Nova Lima, e estou totalmente ambientizado nesse meio do meio ambiente, proteção do meio ambiente. Eu resido nas margens do Rio Feixos, onde sou atingido pela barragem B3, B4, B5, já tive outras vezes aqui na casa trazendo soluções práticas para a recuperação dos recursos hídricos de Minas Gerais. Infelizmente, nós não tivemos êxito, mas eu venho hoje, dessa vez, trazer péssimas notícias. O Estado de Minas Gerais não pode ser mais considerado colônia da Inglaterra. Se nós observarmos, nossos bairros de Nova Lima não pertencem aos mineiros, pertencem à Inglaterra. É o Jardim Canadá, é a Lagoa dos Ingleses, é a Anglo Gold Mineração. Esse modelo já está provado que é totalmente fracassado. Nós fomos atingidos pela barragem B3 e B4 e a Vale prometeu indenização juntamente com todas essas mineradoras. No início, a coisa até funcionava, mas qualquer questionamento que você fizer a eles, eu, por exemplo, que tenho três filhos menores, não posso ter apenas assistência de mil reais por mês, tinha, porque, quando foi questionado, eles cancelaram os meus benefícios. Nós, agora, com a situação mundial que encontramos, referente à OTAN, nós estamos sendo considerados alvo de guerra, porque toda produção de minério e de material nobre é retirada daqui de Belo Horizonte e Nova Lima. Senhor André, só para passar para o senhor, a audiência fiscaliza mais, ela tem um tema específico. Sim, senhor. O que eu queria... Eu vou ser bem breve. Deixa eu só passar para o senhor. Essas considerações que o senhor está fazendo são considerações importantes. Eu queria pedir também ao senhor para que, ao final da reunião, o senhor possa passar essas considerações que não são afins a essa temática da audiência pública para a nossa assessoria, para que nós possamos também atuar nas situações que são competências da Assembleia Legislativa para que nós possamos auxiliar o senhor. Eu queria pedir ao senhor, porque essa é a recomendação e esse foi o escopo da Assembleia Fiscaliza Mais, para que nós possamos dar ênfase no tema discutido aqui, para que nós não possamos fugir do tema. Claro. Nós não podemos falar em meio ambiente e, quando chegar o verão, nós ficarmos todos ilhados. toda a região mineira ficou completamente ilhada à mercê das barragens. Como que nós vamos falar de meio ambiente se nós continuarmos com uma lei chamada Lei Candir? Nós temos que assumir a propriedade do nosso Estado, porque sustentabilidade significa garantia de sobrevivência das novas gerações. Se nós não estivermos garantindo a sobrevivência das novas gerações, nós não seremos sustentáveis. As invasões de terra, a lei ela é clara. Toda propriedade tem que ter a sua reserva legal. Algumas, infelizmente... Peço para o senhor concluir, senhor André. Ok. Algumas, infelizmente, não foram averbadas ainda, mas elas existem e elas estão sendo invadidas. E o Estado não está tomando a devido cuidado com a reserva legal, normatizado no Código Florestal. Se nós prestássemos mais atenção na reserva legal, nós já estaríamos garantindo 20% de sustentabilidade para as novas garantias. Para o senhor concluir, senhor André. Eu agradeço demais a oportunidade, mas o mundo mudou. como ele é redondo, às vezes nós estamos em cima e às vezes nós estamos embaixo. Nós temos que ampliar a nossa visão e atuação. Não existe assembleia mais importante no país do que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque o nosso Estado se chama Minas Gerais. nós somos os responsáveis pelo fornecimento dos metais nobres para a metade do planeta. Muito obrigado pelas suas contribuições, senhor André. Eu agradeço demais a oportunidade e venho aqui dizer que eu estou às ordens para poder somar, agregar, para que a gente chegue realmente em um resultado efetivo para que a gente seja protegido divinamente pelo que está acontecendo aí no mundo. Eu agradeço, desculpa, a ênfase, mas as questões são delicadas e são inúmeras. Muito obrigado, senhor André. Eu peço para que a assessorinha de contato, a Camila, vai até o senhor para poder receber essas colocações que o senhor pontuou nessa audiência pública. Em relação às intervenções em reservas legais, eu queria que se vossa excelência puder citar, passar para a Camila quais são as áreas e onde está tendo essa intervenção para que a gente possa imediatamente tomar as providências legais cabíveis em relação a essas irregularidades. Bem, passando agora ao final dessa importante audiência pública, eu passo a palavra agora para as considerações finais da secretária de Estado Marília Carvalho de Mello. Antes, eu quero passar só a palavra à Faeng, que está presente. Mariana, você tem as suas considerações finais. deputado Noraldino, eu só quero reafirmar a parceria da Faeng com o Sistema Estadual de Meio Ambiente, tanto nas ações como citadas pelo senhor em relação à municipalização e apoio aos municípios no processo de ensino e aprendizagem em relação aos procedimentos de regularização ambiental. Então, o sistema Faeng está aberto em todos os canais que possamos apoiar realmente o incentivo à adoção de boas práticas e à regularização ambiental das atividades no meio rural. Agradecemos muito a oportunidade e parabenizamos novamente pela iniciativa de promover essa audiência pública com um tema tão relevante para todos nós, mineiros. Muito obrigado para suas considerações finais, representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, secretária Marília Carvalho de Mello. Muito obrigado, deputado. Também, minhas considerações finais serão breves. Primeiro, novamente, parabenizar a escolha pelo senhor do tema Mudanças Climáticas e Combate ao Desmatamento. Especialmente, Mudanças Climáticas é o tema hoje mais discutido no mundo quando se fala em agenda ambiental e não é por acaso que o governador Romeu Zema assumiu esse tema como tema prioritário na gestão ambiental no Estado de Minas Gerais, em que pese, obviamente, a necessidade contínua de melhoria dos outros instrumentos, como licenciamento ambiental, as autorizações ambientais que também estamos nos esforçando, deputado. E quero aqui trazer informações importantes sobre isso. Hoje, o nosso prazo médio de autorização de supressão de vegetação, de intervenção ambiental são 60 dias, o prazo legal são 180 dias, então, nós estamos abaixo do prazo legal. Nós passamos de um passivo de outorga de direitos de recursos hídricos de 23 mil outorgas em passivo em 2018 para hoje 968 outorgas em passivo no Instituto Mineiro de Gestão das Águas, com prazo médio de análise ainda grande, 611, mas reduzindo a cada dia com esforço contínuo de que a gente possa prestar o melhor serviço à sociedade, aos produtores rurais, àqueles todos que demandam do Estado as autorizações ambientais para que possam produzir de maneira sustentável. Então, deputado, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui junto com toda a equipe do SISEMA aqui representada na mesa e permaneceremos à disposição dessa Assembleia Legislativa. Todas as contribuições trazidas pelo senhor estão aqui anotadas e faremos esforço para também efetivar enquanto política pública. Muito obrigado. Muito obrigado, secretária. Quero ressaltar aqui a presença constante da secretária de Meio Ambiente nessa comissão. Não é diferente dos outros secretários de Estado, sempre presentes nas comissões temáticas da sua pasta. Então, eu deixo aqui esse agradecimento ao governo pelo reconhecimento do trabalho da Assembleia Legislativa e a presença constante desses secretários nessa casa. Quero deixar claro e eu quero relembrar num futuro, num passado próximo, a prática não era essa. Nós tínhamos aqui, eram raríssimas as vezes que os secretários de Estado das pastas estavam presentes na Assembleia Legislativa. na verdade, era uma dificuldade muito grande primeiro aprovar um convite e, aprovando esse convite, a presença também era uma dificuldade e também nós tínhamos uma dificuldade muito grande de aprovação de convocação para que houvesse a garantia da presença dos secretários, muito importante. Quero dizer que quero que leve essa mensagem ao governador Romeu Zema pela sua transparência, pela sua seriedade na conduta, o governador sempre fez questão de que os seus colaboradores, os seus secretários estivessem presentes nas discussões importantes na Assembleia Legislativa, enfrentando de forma séria, de forma transparente e, junto com os deputados e com a sociedade, buscando as melhores soluções para os grandes desafios que Minas Gerais enfrenta e enfrentará. Então, fica aqui esse registro, que é importante deixar para que a sociedade entenda essa evolução em relação à administração que nós tivemos nos últimos quatro anos com o governador Romeu Zema. Eu quero agradecer a todos, dizer que Assembleia Fiscaliza Mais foi uma iniciativa, uma louvável iniciativa do presidente dessa casa, deputado Agostinho, que inovou desenvolvendo o programa Assembleia Fiscaliza, que é a presença constante dos deputados nessa casa, dos secretários de Estado nessa casa, fazendo aí, dando aí as suas contribuições e mostrando o trabalho das suas, das respectivas passas. E, evoluindo dentro da Assembleia Fiscaliza, o presidente dessa casa, deputado Agostinho, criou esse novo programa, esse novo programa de fiscalização, que é o Assembleia Fiscaliza Mais, colocando temas específicos para que as comissões possam acompanhar mais de perto esses temas junto às secretarias. E, dentro da Comissão de Meio Ambiente, eu quero fazer um agradecimento aqui aos membros da comissão, em especial aqui aos deputados. Leandro Genaro, que é o vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, ao deputado Gil Pereira, ao deputado Oswaldo Lopes e ao deputado Gustavo Santana, que, junto com essa presidência, escolheram esse tema, nós escolhemos esse tema, tão importante e tão caro aos mineiros e tão importante para toda a sociedade. Então, eu deixo aqui esse agradecimento aos deputados, que não puderam estar presentes nessa reunião de forma presencial, mas estão contribuindo dentro dos seus mandatos. Eu agradeço aqui as contribuições, nós anotamos todos aqui os encaminhamentos que serão dados nessa comissão, que foram os encaminhamentos durante as falas. Essa reunião, as notas taxográficas estarão disponíveis para todos os presentes, para toda a sociedade, e daqui saíram alguns encaminhamentos importantes. Uma aproximação maior de todos os setores na busca desse grande objetivo, que é mudar o quadro em Minas Gerais e nos municípios. Saíram aqui alguns encaminhamentos de desenvolver projetos e propostas para inserir os municípios nessas discussões, muito importante. Volto a agradecer que a presença do município de Ribeirão das Neves e também do município de Mariana nessa importante audiência pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados e público, determina a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Bom dia a todos. Ou melhor, boa tarde, são meio-dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.